Música Ministro Joaquim Amaral, pronto, simo decisão, ou se chefe-governo? Mas que primeiro-ministro, Tauru Matanruak, se dá o calo declaração oficial da lista-membro-governo-sirnebe, ato-hetan exoneração, mas da lista-membro-governo-nebe ato-hetan exoneração, espalha-ona-i-ha-público. Ter lista-nebe-mak-iha, sefo-governo ato-exonera, membro-governo-hamutuk-na-in-sia, nebe-composto-se-ministro-na-in-hat, vice-ministro-tolo, no secretário-estado-ruam. Ministro-coordenador-assunto-econômicos, Joaquim Amaral, nebe-naran-mostam-i-ha-lista exoneração, declara pronto ato simu decisão saidedeit husi primeiro-ministrum. Nem a competência tomada-se-se-se-se-se-se-se-ne-ver, não é a sede-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Ministro-obras-públicas, no Ministro-justiça, moçanar-an-tam-i-ha-lista exoneração-ne, no lakói-focomentário, no buka-dalan-ses, o resizor-analista-se-ra-uangiratenta ato-intervista. Ministro-coordenador-assunto-e-ha-lista exoneração-ne, Ministro de Obras Públicas, Salvador Dussreis Pires, Ministro de Justiça, Monell Cárceres, Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, Vice-Ministro Saudi, Bonifácio Mokole Dussreis, Vice-Ministra Finanças, Sara Lobo Brites, Vice-Ministra Solidariedade Social na Inclusão, Signe Chandrawati Verdial. No secretário-Estado Assunto Combatente Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro, Alias Onsoro. No secretário-Estado da Igualdade e Inclusão, Maria José Fonseca de Jesus. Agostinho da Costa, Zeman.